Eleições 2022, o pré-candidato do PT na corrida presidencial de outubro, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve em uma série de eventos em Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais. Lula afirmou que em seu governo não haverá teto de gastos. Acompanhe a reportagem de Vitor Hugo Salina. Lula desembarcou em Juiz de Fora por volta das 10h30 da manhã. O petista era esperado por poucos apoiadores e por manifestantes contrários à presença dele na cidade onde o presidente Jair Bolsonaro foi esfaqueado por Adélio Bispo de Souza na campanha de 2018. Ao longo do dia, houve protestos na cidade da Zona da Mata Mineira. O momento mais tenso foi quando um policial militar chegou a apontar uma arma não letal para conter um grupo da esquerda. Em evento com reitores, Lula recebeu um documento elaborado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, com as principais demandas para as universidades públicas brasileiras. Em discurso, Lula garantiu que se ele voltar ao poder, não haverá mais teto de gastos. Não haverá teto de gasto no nosso governo. Não que eu vá ser irresponsável gastar para endividar o futuro da nação, não. É porque nós vamos ter que gastar naquilo que é necessário, na produção de ativos produtivos, de ativos rentáveis. A educação não é um ativo rentável, é a coisa que dá o retorno mais rápido para que a gente possa produzir. Quem vai derrubar o gasto com relação ao PIB é o crescimento econômico, não é o corte de salventagem. Mais tarde, Lula ainda participou de uma plenária popular. Do lado de fora, houve mais discussões entre manifestantes, pró e contra a presença do ex-presidente em juiz de fora. Lula voltou a criticar Bolsonaro e fez ameaças a quem planeja privatizar a Petrobras. Pare de tentar privatizar as nossas empresas públicas. Quem se meter a comprar a Petrobras vai ter que conversar conosco depois da eleição. Pare de tentar privatizar a Eletrobras. Porque se não fosse a Eletrobras, não teria o programa Luz para Todos, que custou ao povo brasileiro 20 bilhões. E só pode ser feito porque a empresa era pública. Pare de privatizar o Correio. Não tente privatizar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDF, o BNB e o Baza. Lula também criticou o que ele chamou de autoritarismo de Bolsonaro. O Bolsonaro fala em golpe todo dia. O Bolsonaro fala em golpe. A empresa fala em golpe. Ele vai ver o golpe. Ele vai sofrer. Dia 2 de outubro, o povo brasileiro vai dar um golpe. O autoritarismo dele vai estabelecer a democracia desse país.